Olá pessoal, boa noite, boa noite a você que a partir de agora está acompanhando aqui a nossa transmissão, estou aguardando aqui o Flávio Henrique, em nome aqui da Ipronto Net, também da Casa de Oxóssi e Rádio Panteon, a gente começa essa transmissão, a gente dá um tempinho aqui enquanto as pessoas vão chegando, o Flávio Henrique também. Julimar, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Flávio, beleza? Eu dei uma entradinha aqui anterior, ô Julimar, eu não fui legal com você porque eu não lhe avisei, simplesmente entrei com dois minutos para as sete da noite e agora não estamos com aquele delay, não, não, está bacana agora, está legal. É por conta, então era por conta mesmo do fone, não estava sendo usado, então está legal. É, eu acho que era, muito bem. Então a gente pergunta aos nossos seguidores aí, Julimar, se o nosso áudio está legal, não é? É verdade, é verdade. Se áudio e vídeo está legal. Quem for entrando aí, vai dando um feedback aí para a gente, né? Eu creio que as pessoas me acompanham também pelo meu Instagram, não é isso, Julimar? Acompanham também, né? É, a gente pode, você pode também convidar aí, no aviãozinho aí, convidar o pessoal, avisar também alguns aqui, para que a gente comece já, já. Pronto. E aqui eu vou enviando os convites. Verdade. Mas tudo tranquilo, né, Flávio? Tudo tranquilo, fora essa oscilação de temperatura, porque eu falei agora há pouco, entrei lá pelo meu Instagram, a gente tem tido madrugadas frias, manhãs ventiladas, tarde muito quente e à noite é misto, não é? E à noite é um misto de temperatura. Mas é bom, eu gosto disso, gosto muito disso. Tem feito um frio danado, né, esses dias. Muito, 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 muito. Julimar, você tem feito muitas lives, não é, Julimar? Você tem feito muitas lives. Eu estou movimentando o canal agora, porque as pessoas estão movimentando aí. e isso é uma tensão aí, após essa última informação aqui de há pouco, né? A situação... Eu estou aqui enviando... Uma grande explosão lá e deixou mais de 70 pessoas mortas, né, já, e mais de 3 mil feridos. Terrível. Terrível. Tragédia realmente. Pois é, Flávio. Eu estava aqui também acompanhando, porque no momento em que a gente está aqui iniciando a nossa conversa, tem outros candidatos aí pelo Brasil, pré-candidatos, perdão. Sim, fazendo lives. Fazendo lives. Eu estava acompanhando aqui, nesse momento, também está acontecendo lá em Fortaleza, uma conversa dos pré-candidatos que fazem parte do PDT, e lá a sucessão vai ser bem concorrida, porque só os quadros do PDT são quadros importantíssimos lá, e o Ciro está coordenando lá o debate entre os pré-candidatos do partido. Eu imagino. É interessante. Ele que não para com as lives, né? Exato. Só ele já fez mais de 100 nesse período da pandemia. Nossa, muita coisa. Mais de 100 com vários veículos de comunicação. Muito bem. Flávio, eu quero, primeiramente, dar uma boa noite a você, agradecer pela sua disponibilidade, né, porque a gente sabe que quando se está num período como esse, e é de pré-campanha também, ele consome também muito tempo da gente, né? Bastante, bastante. Mas é uma honra. Embora eu não seja candidato, mas eu observo que a rotina muda totalmente, né? Totalmente. O ritmo aumenta consideravelmente. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas muito bem, eu estou aqui como apresentador de televisão. A minha visão é o do apresentador de televisão. Embora a gente trabalhe como, trabalhe como, há algum tempo já como colegas de trabalho, é incrível como a gente não para tanto assim, né, Flávio? A gente não para tanto como a gente gostaria para bater um papo, para conversar, enfim. Se encontra rápido ali nos corredores. Exatamente. Mas aí, diante dessa sua pretensão, né, e a colocação do seu nome aí como pré-candidato para a população, e já já, depois do dia 15, começa um trabalho já mais intenso já de campanha. Verdade. E agradecer, porque, assim, essa é uma conversa que a gente vai acabar levando as pessoas um pouco do que as pessoas vão avaliar no período eleitoral, né, também. Primeiro, Flávio, eu queria saber, eu acredito que é uma curiosidade também das pessoas, saber, assim, de onde vem o Flávio Henrique, né? O Flávio Henrique nasceu onde? Como é que a família dele, como é que a família dele também tem essa veia política, ou nunca se enveredaram por essa via pública? Como é que é? Quais são as origens dos seus pais, de onde você vem, qual é o seu seio familiar? Muito bem. Eu sou o resultado de uma maranhense de Coelho Neto com um piauiense de José de Freitas. A conexão do Julimar está travando, mas eu vou continuando aqui. Tá tranquilo, tranquilo. É, você conseguiu escutar até aí, né? Sim, sim. Então, eu sou o resultado dessa relação de um piauiense de José de Freitas e um amaranhense de Coelho Neto. Não tem ninguém na família, nem de um lado, nem do outro, em vendedor pelo lado político, né? Mas eu sempre comentava sobre isso. Interessante o Limar que eu fazendo o dia desse uma retrospectiva e fazendo essa autocrítica. Mas por que mesmo que realmente eu, além das minhas convicções de ter essa vocação comunitária e tal, por que que eu resolvi seguir, tentar a carreira política, né? Aliás, carreira, eu não gosto de chamar isso de carreira, mas tentar o segmento político. Iniciar na vida pública, né? Iniciar na vida pública quando eu era muito jovem, 14, 15, 16 anos, que tinha a propaganda política na TV. Enquanto o pessoal da casa todo saía ou desligava a TV, não sei se é que eu conheço tempo, chegava a propaganda política, desliga a TV. Sai todo mundo. Eu ficava para ver os políticos falando, eu achava interessante aquilo ali. Eu achava que eu tinha alguma coisa para aprender com aquilo ali. Então, a minha origem, eu nasci, voltando, né? A minha origem, eu nasci em Teresina, ali na maternidade de Dona Evangelina Rosa. E, a propósito, aliás, não nasci em Evangelina Rosa. Meus pais moram perto da Evangelina Rosa. Quando eu nasci, a maternidade era em outro ponto. Então, metade da minha vida foi em Teresina e a outra metade da minha vida em Caxias. Eu tenho 50 anos e, aliás, mais da metade da minha vida é em Caxias. Ainda nesse lado pessoal... Então, você é um piauiense, é isso? Exatamente. Sou piauiense, mas é incrível como a gente cria uma relação forte com a cidade onde a gente vive. E eu adotei Caxias como a minha cidade, Julimar. E hoje a gente retorna à nossa terra natal e a gente não encontra mais os amigos de Outora. A gente não encontra mais os colegas. Não encontra. Porque cada um seguiu o rumo. Muitos foram morar fora. E eu encontro pelas redes sociais. Mas, quando eu vou em Teresina para resolver alguma coisa ou para visitar a família, eu encontro pessoas estranhas. Minha família hoje é em Caxias. Os meus filhos nasceram aqui. Eu casei com a Caxiência e os meus filhos nasceram aqui. Os meus amigos são... E o laços aqui, né? Muitos. Os meus vínculos de trabalho são aqui. Eu já saí para trabalhar fora por algumas vezes, mas sempre voltei para Caxias. Então, meu vínculo com a cidade é muito forte. É muito forte. Eu não consigo ficar longe daqui. Não consigo. E aí, em Caxias, a minha ideia quando eu vim para cá era para passar um ano. Eu fui convidado aqui para o Sistema Veneza de Comunicação e eu pensava assim, eu quero passar só um ano em Caxias. Passar só um ano. E vou sair. Esse um ano foi passando. Já são quase 30 anos. E eu continuo por aqui com muita honra, com muito orgulho. Muito bem. E eu acho que foi daí... Eu te conheci já um pouco depois, né? Depois que você iniciou. Quando foi que você iniciou mesmo por aqui, nessa parte da comunicação em Caxias? Em Caxias, 94. 94, né? É. Ou seja, eu só iria chegar um pouquinho depois aí, né? Isso, isso. Dez anos depois eu estaria... A gente estaria iniciando uma amizade aí lá pela TV Sinal Verde, né? Na época da TV Infusora Caxias, né? Isso. E eu comecei, Gilmar, na década de 90, no Piauí. Em Autos, no Piauí, a Terra da Manga. Sim. Terra da Manga. Pois é, Flávio. E aí, você sempre gostou de atuar mesmo na TV ou você começou mesmo pelo rádio? Como é que foi isso? Pelo rádio. Lá em Autos, no Piauí, eu comecei numa rádio AM e eu nem imaginava que ia pra TV. Eu achava que eu ia ficar sempre no rádio. Aí, da rádio AM em Autos, no Piauí, fui convidado pra região Tocantina, a Sailândia, Imperatriz. Passei uma temporada e lá eu comecei na TV, TV Cidade, que era a Rede Bandeirantes lá. O interessante foi assim, Gilmar, eu fui pra região Tocantina pra trabalhar numa rádio. Não tinha nenhuma experiência de TV. E chegando lá em A Sailândia, a diretora vira pra mim e diz, olha, Flávio Henrique, você veio pra trabalhar em rádio aqui do grupo, ok. Mas nós não temos vaga em rádio. Tem na TV. Se você quiser... Aí eu disse, vou aceitar esse desafio. Quero sim. Vamos fazer um teste pra apresentador. E eu fiz o teste, passei uma semana de adequação, de treinamento, fui ficando e aí não quis mais largar a TV. Cumprimentos aqui à Vera Baldez, da Revista Saúde News Nordeste. Grande abraço à Vera, que é radialista. É radialista também. É radialista, jornalista. É Vera, né? É isso? É a Vera Baldez, da Revista Saúde News Nordeste. É Vera Baldez. Um abraço aí, Vera. Tá com a gente também. Olha só. Flávio, é... A banda Catarina, um abraço. Muito bem. E você sempre... Pelo que eu tô observando, você gosta, você é assim muito... Você não gosta de ficar num projeto apenas. Você gosta de ficar... Você gosta de atuar também em várias outras áreas. Você atuou também nessa parte de bingos. Como é que foi essa parte? Como é que você ingressou nesse ramo aí? Olha, Júlio, mas são tantas coisas que a gente fez, que a gente acaba esquecendo. É verdade. Todas as coisas profissionais que foram acontecendo na minha vida foram desafios e eu confesso a você e a você, seguidor. Acredite no que eu tô dizendo. Digo isso em nome dos meus filhos, em nome de Jesus, que a gente não pode mentir em nome de Deus. Todos esses desafios que surgiram foram desafios que, no primeiro momento, eu não acreditei em mim mesmo. Na TV foi assim. É, na TV foi assim. Eu disse, não, isso não dá pra mim. Não dá, não dá, não dá. E as pessoas que viam eu iniciando insistiam, dá. Você vai ter que fazer, dá. Na apresentação dos telesorteios aos domingos, ou bingos, nesses moldes de sorteios aos domingos, eu apresentei durante 10 anos em 10 cidades do Maranhão. Olha. Comecei por Caxias e foi do mesmo jeito. Aconteceu um teste seletivo. Há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás. E naquele momento eu fiz o teste pra testar, sem nenhuma muita pretensão. Saber se dava, né? É, saber se dava. Aí eu comecei uma tosse, eu comecei um cansaço, porque o bingo, o sorteio, tem um ritmo muito frenético. Frenético, é verdade. Um ritmo muito forte e o raciocínio muito rápido e uma atenção redobrada. E eu disse, não, isso não dá pra mim. Eu tô tossindo, eu estou cansado. E o dono do sorteio gostou demais e disse, dá sim, você vai conseguir. Nem que a gente fique aqui até uma hora da manhã. Olha aí. E foi na época na TV Difusora, Caxias, hoje Sinal Vente, TV Difusora. E eu fiquei realmente com ele até meia-noite, uma da manhã, ele me orientando, porque ele tinha experiência de apresentação. Trabalhando ali. Trabalhando ali. E ele decidiu por mim, queria que fosse eu. E na estreia foi um sucesso absoluto. Aí não. Júlio Lima, aí pronto. Aí eu fiquei à vontade. Aí eu criei confiança. Aí eu digo, não, eu sou o apresentador. Eu sou o cara aqui. Com toda humildade, é claro. Aí eu criei confiança. Acreditei em mim. E pronto. Dali eu fui convidado pra Bacabal. Pra Santo Inês. Pra Alto Alegre. Pra Pedreiras. Pra tantas outras cidades. Pra Timon. Até pro Mato Grosso. Mato Grosso eu só não fui, porque eu tinha compromissos aqui e não dava. Mas até pro Mato Grosso me chamaram. E aí eu passei 10. Teve convite, né? Inclusive, ainda esse ano, final do ano passado, eu ainda apresentei na TV Guanaré. Sim, verdade. É, durante muito tempo. Mas você, ao tempo em que estava fazendo essa parte de bingo, também estava atuando no jornalismo, é isso? Sim. Também atuando no jornalismo, na TV Guanaré, como apresentador. E também atuando como assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde. É verdade, é verdade. Outro desafio. Você já tinha atuado no serviço público antes disso ou não? Não. Não. Foi a primeira vez aqui em Caxias. Primeira vez, né? Primeira vez. Antes disso, nesse segmento de assessoria de imprensa, a primeira experiência foi no Sebrae Regional Caxias. Ah. Outro desafio. Era no ambiente privado, mas no ambiente privado, né? É. E na época eu trabalhava lá na TV Difusora, me foi feito o convite para participar do processo seletivo. Sim. E eu, mais uma vez, disse, não dá para mim. Mas por que eu disse não dá para mim? Eu disse, olha, eu tenho um compromisso com a TV, o Sebrae Caxias na época cobria 17 municípios. Eu disse, não, isso não dá, eu não vou ter como. Como dá assistência a isso aí? Aí a pessoa que me convidou, disse, não, vai para testar, rapaz. Vai que dá, vai que dá. Vai que dá. Aí eu fui, deu, eu fui remanejando, pedi os colegas lá da Difusora para fazer o meu horário quando eu tinha que viajar e com isso eu viajei, Julimar, em seguidores, conhecendo 17 municípios maranhenses e conhecendo de perto o movimento empreendedor. Histórias de sucesso, histórias de fracasso. Histórias de orientação empreendedora. Isso foi um enriquecimento para mim muito grande, porque se você não sabe, outro segmento... Te ajuda a compreender, te ajuda a compreender um pouco desse meio também, do lado do empreendedorismo. Sim, sim, e se você não sabe, eu sempre tive também essa via empreendedora. Durante muito tempo eu fui representante comercial em Teresina e em São Paulo. Sim, você até me contou sobre isso. É muito interessante isso aí, porque tem a ver um pouco com essa... Isso. Quando você vai assessorar o SEBRAE, eu acho que contribui muito essa experiência aí, né? Muito, muito. Eu vendi consórcio nacional, dentro do consórcio nacional Garavella, plano de saúde, cartão de crédito. Olha só! Minha mãe, quando eu fui oferecer... A primeira cliente do cartão de crédito foi minha mãe. Sabe o que ela disse para mim? Eu disse, olha, eu vou tratar a senhora aqui como uma cliente normal. Senhora Dona Luz, eu quero lhe apresentar um cartão de crédito espetacular. Ela disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não quero nem entender como é que funciona. Eu não quero nem entender como é que funciona. Aí eu disse, tudo bem. A senhora está estressada hoje, mas amanhã a senhora vai precisar desse cartão. E aí eu consegui vender para ela. Vendi para ela. Legal. É isso aí. E assim, você acha que isso contribuiu também para deslanchar um pouco nessa... A parte da comunicação, da televisão, da comunicação com televisão, essa parte da venda? Muito, muito, muito. Porque outro ponto interessante da minha vida, e que muita gente não sabe e pode não acreditar, eu era um sujeito de limarca. Muito, mas muito tímido. Muito tímido. Demais. daqueles de ficar em sala de aula, esperando a aula terminar, para ir ao banheiro... Você já chegava... Fazer xixi, verter água, do jeito que eu tinha vergonha. Aham. Quer dizer que você era daqueles que... Entrava calado e saía mudo, né? Como dizem na sala de aula, né? Com aquela timidez. Então, a experiência com as vendas me fez que eu me soltasse mais. Abriu um horizonte aí, né? Eu fui obrigado. Porque assim, eu queria trabalhar em comunicação e admirava quem trabalhava no segmento de venda. Então, eu tive que me superar. Eu tive que me superar. A primeira vez que eu entrei no ar, na minha vida, no ar, não trabalhando, mas no ar, de forma, assim, espontânea, foi na... Não sei se ainda é Rádio Antares, lá em Teresina. É Antares. É TV Antares. É TV Antares. Eu fazia um estágio. É TV e Rádio Antares. O meu estágio lá era das 11 da noite às 3 da madrugada. Mas era só olhando. O estágio era só olhando. Só olhando. É só olhando. E certa vez, o apresentador me jogou no ar, de repente. Ele lendo uma notícia e disse, olha... E agora eu vou pedir o meu amigo aqui, Flávio Henrique, para me ajudar na leitura dessa notícia. Eu fiquei branco, verde, amarelo, com todo mundo. Julio, ajudou, né? Demais. Se eu puder fazer só mais uma observação, para concluir essa parte profissional, para que as pessoas entendam a quantidade de segmentos onde eu atuei, sempre vinculado à comunicação, também fui propagandista de supermercado. Aquela porta de loja. Porta de loja, da loja ou o carro de som? Interno, né? Ah, dentro da empresa. Dentro, dentro. No Carrefour, em Uberlândia, Minas Gerais. Nossa, olha aí, muito interessante. E aí, quando eu cheguei com a experiência de lá, assim que lançou o Iper Bom Preço em Teresina, lá no Teresina Shopping, eu passei um tempo também no Teresina Shopping no Iper Bom Preço. Olha só que maravilha. É incrível, né? Isso é uma experiência muito importante. Muito. Eu acredito que essa daí talvez seja uma das mais interessantes para você trabalhar na televisão, quem sabe. Ou no rádio, porque gera muita capacidade de improviso na pessoa também. Muita, muita, muita. É verdade. É verdade. Muito bem, rapaz. Olha só, nós estamos conversando aqui com o Flávio Henrique. Flávio Henrique, que agora também está empreendendo um novo projeto, novas perspectivas, novos horizontes, novos desafios. Então, é sempre importante você... E aí a gente está tratando aqui um pouco primeiro dessa parte da trajetória profissional dele, de onde ele vem. Observação. Tem coração caixense, né? Muito. Observação. A pretensão política é mais um dos projetos que quando os amigos me convidavam, me falavam, eu dizia, não dá para mim. Não dá. Não dá para mim. Você chegou a dizer isso também? É tanto que era para eu entrar no pleito passado, era para eu concorrer, eu não fiz. Quem sabe você pode ser surpreendido aí mais uma vez. Pois é. É verdade. É verdade. Espero em Deus que seja. É muito interessante. Mas aí, o que fez você chegar a essa conclusão de que agora é o momento? Tá. Agora é o momento de aceitar um convite como esse para ser um pré-candidato. Primeiro, eu queria que você falasse como é que, qual foi o partido que lhe flertou, né? Ah! Bom, podemos dar uns alunos aqui para as pessoas que estão entrando antes? Só para a gente não se contemplar. É verdade. Julimar, depois de 40, tem que ser de óculos, eu sempre digo isso. Não sei se você está nessa faixa aí. Olha, a... Já estamos aí. Sim, sim. Perfumes da Andréia. Perfumes da Andréia. Verdade. Amanda Catarina, a Revista Saúde News, a Elvanir... Roberto Cerejo. Roberto Cerejo, grande figura o Roberto Cerejo. Juliana Pereira, Costa Nete... Elvanir. Elvanir. Rita, sonhadora. O Paulo Moura entrou mais cedo. Bom, você perguntou sobre a questão do partido político, né? Exato. Qual foi o partido aí que flertou com você e disse... Queremos lhe convidar para também fazer parte dessa ideia, desse projeto. Bom, primeiro, os amigos, a família, os colegas de trabalho, os telespectadores, as pessoas que eu encontrava por aí, desde a campanha passada, vinham me estimulando. Perguntando. Perguntando, me instigando. Você não tem interesse, não, pela vida pública? Isso. Isso, isso, isso. Flávio Henrique, rapaz, você tem que ser um vereador, rapaz. Flávio Henrique, rapaz, você tem que falar por nós. Rapaz, você ajuda tanta gente, por que você não entra na vida pública? Começou assim? Legal. Como você tem um coração tão bom? Rapaz, você ouve tanta gente. Eu sempre tive esse hábito de ouvir. Sim. Sempre. Eu paro e escuto. Raramente, mesmo fora do período de pré-campanha, raramente, eu saio de casa com horário para voltar. Porque eu saio e sempre encontro alguém para conversar e eu gosto muito de ouvir. Então, veio muito esses estímulos, esses convites. Quando eu disse sim, foi final do ano passado, outubro, novembro, eu me declarei como pré-candidato a vereador, falei para o blog, publiquei nas minhas redes sociais, aí sim vieram alguns partidos políticos fazer o convite, realmente. Eu fiz uma análise, fiz uma avaliação e optei por me filiar ao PP, Partido Progressista. Partido Progressista. É, hoje eu sou pré-candidato pelo Partido Progressista. Estou filiado, sou pré-candidato, estou no Partido Progressista. Já fui filiado no PHS também. Fui filiado no PHS, mas não saí candidato, como eu lhe falei a primeira vez, e hoje sou pré-candidato pelo Partido Progressista. E agora é Progressistas, não é o nome? Não, assim, antes, você está se referindo ao PRB, que agora é Republicanos 10. Isso, mas ele aparece aqui, o número é 11, não é? Isso, é o número 11, Progressista. Isso, isso. Porque agora ele está como Progressistas também, não é? Isso, isso. Deu essa reduzida aí. Exato. É porque é igual o... O PRB. O PRB, porque passou a ser Republicanos, não é? Ou seja, eu acho interessante que agora os partidos estão buscando apenas fechar num nome. Isso. Eu já estive observando isso. E o Partido Progressista agora é Progressista. Está mais fácil memorizar. É mais fácil. Você é do Progressistas, não é? É, isso. Então você está num partido que hoje tem 1 milhão 342 mil e 38 filiados. É muita gente, é muita gente. E o presidente é um Piauí esse. Ah, é o Ciro Nogueira, no caso, não é? Isso, isso. Muito bem. Eu lembro que o Ciro Nogueira é o mesmo partido do Paulinho, é isso? Não, você fala o Paulinho agora? Não, mudou. Não, do Paulinho... Paulo Marinho Júnior. Ele foi, ele esteve aqui em Caxias um tempo atrás, não é? É, é. O Ciro Nogueira. Isso, isso, isso. Não, o Paulinho não é do Progressistas. Ah, é do PL, é verdade. Isso, isso. Ele agora está... Ele mudou para o PL, eu lembro disso, é verdade. E é do Josimar Marãozinho, não é? Isso. Muito bem. Ah, pois é, Flávio. Então, e aí vocês... Você se filiou? Teve um momento? Foi nos prazos? Você já se filiou agora ou tem algum tempo? Quanto tempo já de... Não, já recente. Foi recente. Foi recente já? Foi recente. Foi. Dentro da janela partidária, né? Dentro da janela partidária. Já ali, dentro do prazo. Enfim. E aí a gente está nessa nova caminhada. Para ter condições de disputar, né? Para ter condições de disputar também o pleito, né? Isso, isso, isso. Mas, mas e aí? Você já tem... No caso de vocês, já tem uma previsão de quando acontece a parte da... Convenção? As convenções, já tem mandato a previsão? É, do final de agosto a começo de setembro, fica disponível já as convenções partidárias. Aí a gente se torna candidato, de fato. Mas vocês ainda não têm uma data fechada ainda, não, né? Não, não, não. O partido não informou para a gente ainda a data fechada, não. Ah, beleza. Então a gente está se integrando cada dia mais, estamos nos reunindo, conversando, né? E conversando com o povo na rua também. Você me falou que tem esse diálogo, esse contato mais próximo, porque, é claro, você já tem esse diálogo constante. Todo dia, isso aí é da sua vivência mesmo, você gosta de conversar com as pessoas. Gosto. Mas você tem me falado, assim, que tem tido muitos aprendizados também, né, desse período, desde que iniciou. Sim. O contato tem aumentado, as pessoas lhe convidam para uma reunião, tem sempre reunião, tem sempre muitos convites. Como é que é isso? Como é que funciona essa parte aí? Bastante. Inclusive, tem alguns convites que me surpreendem, que vêm pelo Facebook, por exemplo, pessoas que tem muito tempo que eu não converso e entram lá pelo Facebook. Ah, você é pré-candidato, não é, Flávio? Me confirma aí. Sou. Outros dizem, ah, você é candidato. Não, candidato ainda não sou, sou pré. É pré-candidato. Exato. Isso. Pode vir na minha casa, vamos conversar. E a gente vai fazendo. A formalização realmente é que diz que você é o candidato, né? É, é. E está acontecendo muito também, Julio, mas, assim, videochamadas, né? Tem muitos amigos que querem fazer videochamadas e a gente vai fazendo. Ah, você está fazendo também, né? Essa parte aí de... Passo, faço chamada privativa. Com alguns colegas. Passo. Muito interessante. Ó, está chegando aí o Vimarinho, o Luiz Fernando, olha aí. Só gente boa, só gente bacana. Só... É verdade. Muito bem. E aí, Flávio, então você foi convidado aí pelo PP. Sim. Você já está nesse processo aí de pré-campanha, né? Você já está dialogando com as pessoas. Como é que você tem... Para você, como é que tem sido esse ambiente já mais da convivência, né? Com as personalidades da política, né? Porque... Sim. Porque é claro que antes de se filiar, você tinha um pouco mais de contato com a turma da comunicação, né? Era com a vivência do serviço público, enfim. Mas agora você está também entrando numa seara que... É uma área também que você percebe uma competição também aí. E como é que funciona essa parte? É verdade. Cumprimentar aqui o Luiz Fernando. Cada um... Sim, pois não. Pessoas maravilhosas e profissionais brilhantes, ele está dizendo aqui. Obrigado, Luiz Fernando. Olha aí. Um grande abraço, Luiz Fernando. O Luiz Fernando que também é pré-candidato. Pré-candidato, né? Depois a gente conversa também aí, viu, Luiz Fernando? Depois a gente marca uma conversa, viu? É. Bom, Júlio Maia, assim, eu acho que para você, por exemplo, ter uma pretensão política, primeiro você tem que ter vocação comunitária. Se você não tiver isso, esqueça. Você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de ouvir. Você tem que ter predisposição para estar nos mais diversos lugares. Do mais simples ao mais sofisticado. Mas é verdade. E você tem que ter equilíbrio e inteligência para saber mensurar, equilibrar e tentar encontrar soluções para as necessidades, para as demandas das pessoas. Já na seara política, com os políticos e com as pessoas que transitam nesse meio, eu tenho aprendido muito da questão técnica da política, digamos assim. Sim. Dos caminhos que tem que percorrer, de como são as dificuldades do dia a dia. No linguajar mesmo da política, dizem que você precisa saber onde as andorinhas dormem, né? Porque é saber a quem pedir determinadas demandas que chegam até você, né? Porque às vezes, eu queria até que você conversasse também sobre isso. Muitas vezes, a sua pretensão, nesse primeiro momento, você é pré-candidato, mas você está pretendendo, né? Sim. Uma possibilidade aí no legislativo. E muitas pessoas confundem. E aí nós temos que também, eu acredito que você deve estar se deparando também com isso. Sim. Da confusão que o próprio eleitor também faz do papel do vereador e do prefeito, né? As pessoas, às vezes, acham que o vereador pode fazer coisa que é da atribuição do prefeito. Eu queria que você... É verdade que isso aí acontece na vida diária? Acontece, Guilherme, inclusive, eu tenho até uma proposta nesse sentido. Eu já tenho uma ideia de proposta nesse sentido, pensando nisso. Muito interessante. Muito interessante isso aí. O que acontece? Criou-se um costume, digamos assim, criou-se um conceito de que o vereador, por exemplo, é aquele que dá benécias, bens materiais, que consegue isso ou aquilo. Dá uma carrada de barro aqui, né? Exatamente, é. Exatamente. Na política arcaica, se fazia muito isso. Infelizmente, lamentamos que, às vezes, talvez ainda vemos alguém fazendo, né? O que não é correto. Exatamente. O vereador, em primeiro lugar, a meu ver, é o empregado do povo, é um elo entre a população e suas demandas e o poder executivo, que é o prefeito, que é o prefeito, que é o prefeito, que é a prefeitura, que são os secretários. E é um propositor de leis, de ideias, de demandas, de ruas, de praças, de avenidas, de serviço social, de saúde, de iluminação, de infraestrutura. É aquele empregado público que o cidadão daquela rua, daquele bairro, da cidade como um todo, vai procurar quando precisar resolver alguma demanda. E, claro, tem também o papel de fiscalizador do executivo. Vai acompanhar se aquelas... Exatamente. Saber se aquilo que a população pediu realmente está sendo executado, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que, na hora que o político se conscientizar que ele é empregado do povo, e que o povo é o seu único patrão, que lhe admitiu e que pode lhe demitir na próxima legislatura, ele vai se comportar como político. E você acha que é importante apostar também nessa ideia de conscientização junto à população sobre o papel de cada político, realmente? Sim. É interessante que a gente não vê muito... Assim, pelo que eu observo, né? Eu observo essa parte aí. A população ainda bate muito na porta do vereador, como se ele fosse a solução, como se ele fosse o executor. E aí, você acha que, pelo que você observa, vou ficar nas perguntas para não dar respostas, né? Mas você acha que a população ainda vai demorar um pouco a quebrar essa barreira de olhar o vereador como o vereador e não como executor, né? Como um legislador e não como executor? Eu acho, Luimar, que hoje nós temos uma ferramenta muito importante chamada rede social. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que antes da rede social, isso seria mais difícil e ia demorar mais. Mas, com a comunicação virtual, isso vai acontecer mais rápido. E eu disse lá no começo desse item que nós conversávamos, que eu tinha uma proposta para isso. Eu acho que vai ajudar muito nesse esclarecimento. Transmissão online, ao vivo, ou por TV, ou por rádio, ou por rede social, como está acontecendo agora, mas está acontecendo de forma, digamos, obrigatória, obrigatória, porque foi o único jeito que teve, mas eu já sonhava com isso antes, as sessões da Câmara Municipal serem transmitidas. Por quê? Nem todo cidadão tem como estar na sessão da Câmara. E diga-se de passagem, diga-se de passagem, dá muito mais audiência até do que as presenciais. Claro. O cidadão não vai sair lá do Eugênio Coutinho, lá da Vila Paraíso, lá do Luísa Queiroz, lá do povoado, no mais distante povoado de Caxias, que a pessoa tem acesso à internet hoje em dia, ele não vem para a sessão da Câmara. E ele acompanhando o conforto do seu lar, ele vai poder fiscalizar e ver o que o seu vereador está fazendo. Que o seu vereador, na verdade, é o vereador de todos, não é de bairro, é de todos, mas ele pode acompanhar. Ele vai poder cobrar, ele vai poder exigir uma transparência. Olha aí o que o meu vereador está fazendo. Alô, meu vereador, cadê você? Estão te esperando, né? Eu acho que tem que ser cobrado. Olha aí, a propósito disso, o Luís Fernando está colocando aqui, está dizendo aqui, o famoso assistencialismo eleitoreiro. As pessoas precisam ser educadas que o melhor são políticas públicas de qualidade, que parte de projetos do Legislativo eficiente e responsável com a coisa pública. É basicamente essa questão que a gente está colocando aqui, né? Ou seja, quando a gente precisa... E aí você está colocando essa ideia de que quando você democratiza o acesso à informação daquilo que está sendo debatido dentro do Legislativo, as pessoas vão ter mais condições de fazer a sua escolha. Ou de acompanhar com melhor, entender as coisas, ser mais pedagógico, né? Exatamente. Eu acho que até, Flávio, quem sabe você pode anotar aí nas suas... É uma sugestão que me... Vou anotar. O papel está aqui. Acabou de aparecer agora. Sim. Porque assim, vamos imaginar aqui se as sessões da Câmara... Porque a gente, às vezes, fala em administração participativa. Sim. E aí você... Às vezes você quer fazer uma reunião ampliada, ouvindo a população. E às vezes... Eu esqueci agora o nome correto que se dá para isso. Alô, Dianemora, um abraço. Uma audiência, né? Uma audiência pública. Uma audiência pública com participação. Eu acredito que os meios de comunicação são importantíssimos. É claro que ela precisa acontecer num ambiente presencial, onde perguntas precisam ser elaboradas pela população. Mas eu acho que, assim, o ente público não precisa ter medo da população. É a ela que ele está servindo, né? Então, ele precisa abrir também para que, por meio das redes sociais, as pessoas perguntem, façam proposições. Já que não podem, todo mundo está aqui na própria rede da Câmara Municipal, né? Eu acho que audiências públicas, debater temas importantes da cidade, também eu acredito que seja importante. Principalmente, uma coisa que eu observo, Flávio, é... Você já pensou em algo parecido com isso? Porque a gente vê muito lá na Câmara Federal a Comissão da Previdência, a Comissão de Ciência e Tecnologia, e lá as comissões funcionam. E a gente vê que as comissões debatem os temas, que a gente vê eles sendo debatidos, que vai ser encaminhados para a sessão presencial, para a votação na Câmara. Então, os temas debatidos nas comissões, vem... Você pretende propor alguma coisa nesse sentido? É claro que aqui não é o momento ainda do candidato, mas é o... Tudo bem, está bom. Nós estamos num momento de pré-candidato. Mas você acha algo interessante que seja levado também para o Legislativo Municipal, essa ideia de que você possa transmitir também os debates dentro de cada comissão, quem sabe? Com certeza. Cumprimentando aqui o doutor Jean Carlos, também assistindo a gente. Obrigado, doutor Jean Carlos. Júlio Mar, eu considero dos cargos públicos, dos cargos públicos de mandatos públicos, o vereador mais importante de todos eles. O vereador que está mais próximo do eleitor. O vereador é aquele sujeito do bairro... É o para-choque do caminhão, né? É o para-choque, é aquele sujeito que você encontra na padaria, é no frigorifo, na farmácia. O deputado estadual, o federal, o senador, o cidadão não anda encontrando assim fácil, não. O deputado estadual está lá em São Luís, o federal está em Brasília, o senador também. Enfim, e o vereador... Vamos dizer assim, aquele saco de pancadas. É verdade. Então, assim, quando você me pergunta de levar essa proposta, se eu já penso nisso, penso sim. Eu acho que todo e qualquer debate que acontece ou que vem a acontecer na Casa do Povo, seja em sessão ordinária, extraordinária, seja nas comissões, tem que ser transmitido. Esse é o meu pensamento. É algo de interesse público, né? Exatamente, é algo de interesse público. O cidadão tem que participar, tem que se integrar. Mas eu percebo que é uma realidade nacional, não é só de Caxias, é uma realidade nacional. A maioria dos políticos, e principalmente os vereadores, não tem muito interesse nisso. Eu percebo que não há muito interesse em fazer isso. Mas é necessário. Me chamou muita atenção, Flávio, e aqui eu quero... Como você é da área da comunicação, me chamou a atenção porque veio de alguém da comunicação também, né? Sim. O Cajuru, quando ele ocupava um mandato de vereador, ele filmava, ele só não filmava dentro do banheiro, mas a vida dele era praticamente quase que 100% filmada. Desde o momento que ele chegava lá na Câmara, de manhã à ceia, até a hora que ele ia sair, tudo estava sendo transmitido pelos canais dele. Eu acompanhei muito, acompanhei muito. O que você acha daquela ideia? É possível que algo daquele jeito seja implantado? Ou você não será tão radical assim? Não tão radical, não tão radical. Mas quando eu via aquelas inserções dele, as primeiras vezes que eu vi, eu a admirava já como jornalista. E eu passei a observar como político. No começo, eu confesso pra você que eu pensei assim, será que ele é só mais um? Está fazendo isso aí, tal, enquanto vai eleito. Primeiro que ele não tinha espaço, nenhuma emissora de televisão de Goiás. Isso é verdade. Não tinha, nenhuma. Ele venceu as eleições só nas redes sociais. Era muito transparente, falava muita verdade, não tinha espaço. E aí começou a filmar as sessões da Câmara. Eu acho que foi o mais bem votado lá da história de Goiás. E não aceitava... Ele chegou a ser deputado estadual? Chegou? Não, não. Ele foi o único vereador... Ele já foi de vereador pra senador? Direto pra senador. Foi o único no Brasil. Cara, que pulo, hein? Foi o único. Foi. E aí ele... Era engraçado demais. Ele não aceitava cafezinho da Câmara, gasolina da Câmara... É verdade, eu vi isso aí. Ele não aceitava nada. Eu vi isso aí. Eu achei isso interessante. Achei muito interessante. E Julimar, a meu ver, um parlamentar, já ganha muito bem. Já ganha muito bem pra desenvolver o seu trabalho. Eu não digo que ele ganha bem não é pras suas necessidades. Claro que ele tem que ter... Ele tem que também ter a sua subsistência. Ele é um pagamento também que ele tem, né? Mas ele ganha bem pra desenvolver o seu trabalho. Pra poder se deslocar, pra poder atender um eleitor, pra poder atender uma demanda. Então, pra que tanta regalia? Pra que tantos privilégios? Como eu disse no começo da nossa conversa, política não é uma carreira. Política não é uma profissão. É uma vocação. É um mandado de Deus. É um chamamento do povo. É isso que eu vejo na política. Você acredita nessa proposta que é do ambiente político, realmente? Que é da própria política mesmo? De dar resoluções a problemas? Você acredita que a política é esse local, esse ambiente de solução, de demandas mesmo da população? Essa é a sua visão? Como é que você se posiciona quanto a isso? O que eu penso quanto a isso? É pra que seja. Mas que se não for, que seja pelo menos o ambiente da discussão dessas demandas e da busca de solução. É aí onde a importância é de entrar o povo participando. Acompanhando através de uma live, através de uma rede social. Você imagina? Eu na Câmara Municipal, como vereador e outros colegas, eu já estou dizendo isso aqui, que acho interessante uma transmissão. Que Deus abençoa. E se o povo quiser, eu chego lá. Um telespectador, um seguidor da rede social está me acompanhando em uma sessão da Câmara e eu faço uma sugestão, uma proposta de tantas que eu tenho aqui, como por exemplo, essa da transmissão das sessões da Câmara, aumentar o número de especialidades médicas, multiplicar o número de câmeras de monitoramento, colocar um pré-concurso para os alunos da rede municipal, pelo menos uma vez por semana, para dar mais oportunidade. E quando eu estiver discutindo isso, alguém puder intervir e mandar uma mensagem. Olha, atenção vereador Flávio Henrique, não é assim que eu penso. Eu acho que você poderia acrescentar isso, eu acho que você pode tirar isso. É interessante demais. Olha, o Lima Giancarlo, né? É o Giancarlo, é. Ele está perguntando aqui qual será a sua principal bandeira, né? Uma vez na Câmara Municipal. Eu até citei algumas coisas aqui. O que eu penso, doutor Gian? Obrigado pela sua intervenção. É, porque assim, eu acho que a pergunta dele é interessante por conta da... Porque assim, às vezes o vereador, quando ele... Na campanha mesmo, ele já diz o que ele vai defender lá dentro, né? Por exemplo, eu sou o vereador da saúde, eu sou o vereador da educação. E aí, eu acho que a pergunta dele vai nessa direção. Qual é a sua principal bandeira? É a educação? É a saúde? É a comunicação? Eu tenho um pensamento sobre isso. O que que acontece? Você falou muito bem. O senhor José Fulano de Tal, que trabalhou durante 30 anos no Sindicato Tal. É o vereador da agricultura. O senhor Giancarlo, vou dizer aqui para o doutor Gian, que eu acho que ele não tem proteção política, mas vou dizer. O senhor Giancarlo é médico, meu amigo Giancarlo é médico há tantos anos. Vai levantar a bandeira da saúde porque tratou muita gente, atendeu muitos pacientes, conhece as demandas da saúde. Eu cheguei, eu pensei muito sobre isso, Julio Mar, e eu sabia que ao longo da pré-campanha e campanha, muita gente ia me perguntar isso. Então, assim, como a minha atuação ao longo de quase 30 anos foi basicamente na comunicação, e na comunicação você tem um leque de diversidade, é na assistência social, é na saúde, é na segurança, é em tudo. Você olha para tudo, né? O jornalista olha para tudo. E trabalhei durante 3 anos e meio na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde e no SEBRAE, no empreendedorismo, saí do empreendedorismo para a saúde. Eu percebi que talvez eu não vá carregar uma bandeira própria, eu não vá carregar uma bandeira única, mas várias bandeiras, por conta do leque de atuação que é o comunicador. Mas eu confesso que eu tenho essa afinidade e essa atenção pela questão da saúde. Inclusive, até falei agora há pouco, eu sonho com a ampliação, com a oferta do serviço especializado, das consultas especializadas. E hoje em Caxias nós temos um número muito bom de consultas especializadas. A meu ver, friamente, sem querer puxar para lá do X ou Y, mas friamente, eu que acompanhei, eu acho que o serviço de saúde em Caxias, a oferta é muito boa, se for comparar com outros municípios, com a mesma quantidade de habitantes. Mas, se pudermos aumentar a oferta das consultas especializadas, se pudermos, por exemplo, e é algo que eu penso muito, eu sonho com isso, orientações e capacitações de atendimento. Porque, muitas vezes, não é que a pessoa que está na linha de frente, a pessoa que está no atendimento, o agente comunitário que está na rua, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, muitas vezes, falta uma pitada de orientação para ele, de como ele humanizar mais o atendimento. Ele pode melhorar muito mais com a sua atividade. Com a sua atividade. Flávio, essa sua observação, ela me fez lembrar aqui algo muito interessante, que aconteceu na educação lá no Ceará. Sim. Porque, quanto mais eu conheço um pouco do Ceará na área da educação, mais eu fico olhando para o restante do Brasil e como não é fácil fazer o que eles fizeram lá. Sim. Inclusive, é reconhecido no Brasil inteiro, né? Hoje é reconhecido no Brasil inteiro. Eles já atingiram o índice de 2029, entendeu? Só para ter uma ideia. Então, assim, é interessante observar porque lá ele, depois de dar uma boa estrutura escolar, eu estou citando o caso de Sobral, por exemplo, né? Sim. Sobral, eles deram uma ótima estrutura da escola, pintaram as escolas, transformaram a escola num ambiente interessante, colocaram carteiras novas, tudo novo na escola, pagaram um bom salário para os professores e o resultado não vinha. Você acredita? Passou um ano, resultado ruim lá no final. O que é que está acontecendo? Aí eles contrataram uma assessoria externa de Minas Gerais para vir a Sobral capacitar os professores. E eu nem sabia disso. Está vendo? Legal. Interessante isso aí, porque isso que você está colocando, porque o resultado, ele vem quando você consegue avançar, mesmo que seja devagar, mas gradualmente. E a capacitação, ela permite isso. Às vezes, o profissional, ele só precisa virar a chave em alguma coisa, né? Em alguma coisa que ele ainda está pendente ali. Eu achei muito interessante essa ideia aí, porque ela vem nesse sentido, viu? É porque o profissional, ele aprende a trabalhar a parte técnica, né? Exato. A parte técnica, a parte curativa, a parte preventiva. Mas se ele tiver uma orientação da parte humana, de atendimento, isso melhora muito, muito. É verdade. Se for olhar para a questão da uma hora aqui que nós temos, já temos cinco minutos só, mas se der, a gente vai continuar. Se não, se finalizar, a gente volta e faz uma nova entrada. Certo. O Austin está com a gente também, o Austin Valder, o Mota Júnior. Isso. Mota Júnior, rapaz. Grande abraço, Mota Júnior. Muito bem. E eu estava observando aqui, com relação ao exercício, né? De uma atividade legislativa. Você já... Como é que você vem se preparando para isso? Você está lendo, você está estudando sobre essa atividade que você está pretendendo? Como é que você vem se preparando para isso? Julio, irmã, eu venho me preparando principalmente ouvindo as pessoas. Isso é o que eu tenho mais feito. Mas, claro, eu também tenho assistido vídeos de políticos como eles começaram, da atividade pública, né? Eu tenho acompanhado vídeos da trajetória em que grandes políticos chegaram a ocupar esse cargo. Eu tenho estudado muito sobre isso. Sim, sim. Na verdade... A exercer... Por não. Eu não quero chegar lá sem saber o que fazer. Entendi. Eu quero saber qual é o meu papel, e eu estou me aprofundando cada vez mais nisso, qual é o meu papel, até para eu poder ter argumento também. Até onde vai o meu papel, até onde vai as minhas atribuições. Exato. Eu já vi, por exemplo... Isso é interessante que você está colocando, porque eu mesmo já vi, presenciei na atual legislatura mesmo, em outras legislaturas, aqui na Câmara Municipal, às vezes o vereador quer propor uma coisa que, na realidade, é a atribuição do Executivo. Sim. E depois não entende, e depois não entende por que o presidente não botou, por que o presidente da Câmara não botou para a votação. Ele diz, não, você não pode propor isso aí, porque isso aí é uma competência do Executivo. Então, às vezes, eu acho interessante essa ideia aí, por isso que é importante essa pesquisa e tal, estudar, porque às vezes o legislador não está por dentro. E eu fico observando, às vezes, o mesmo projeto, ele é proposto várias vezes. Outra coisa que eu acho que é básico do parlamentar, ele tem que, no mínimo, verificar se o projeto já foi apresentado alguma vez, para não cair na esporrela de apresentar de novo. Aí você agora me abriu um parênteses, que é o seguinte, eu acho que seria muito pertinente nas casas legislativas, principalmente para os novos vereadores, um mini curso de pelo menos dois, três meses. Uma orientação, a palavra de um vereador mais experiente, a palavra de um advogado da área, a palavra de um legislador, a palavra de um juiz. Esclarecendo para ele o que é. Esclarecendo as atribuições, até onde ele pode ir, até onde não pode. É verdade. Acho que isso é muito importante. Porque, assim, às vezes a pessoa, e é o que mais a gente vê, às vezes a pessoa, ela é benquista perante a sociedade, e aí ela é entusiasmada pelas pessoas. Tem muita gente que chega sem saber ler e escrever na Câmara Municipal. Aí, às vezes, aí nesse caso, só um exemplo, porque ela teve uma grande aprovação popular, e chega lá, às vezes, ela passa o mandato inteiro caladinha, sem fazer nada, por conta exatamente disso que você está colocando. Porque se a Câmara ou se o Legislativo tem um ambiente de autoformação, de autoesclarecimento, eu acho que ajudaria bastante. Você concorda com essa? Sim, concordo, concordo. Julimar, e seguidores, eu tenho percebido nas minhas andanças, e eu não sei se isso que você colocou é uma das razões, mas eu tenho percebido nas minhas andanças, isso não é a minha opinião, é o que eu percebi. É o que você tem escutado, né? Eu tenho escutado. Há um clamor muito grande para uma mudança na atual legislatura de Caxias. Você percebe isso? Você percebe realmente? Muito, muito, muito. O porquê, eu não entro muito em detalhes, eu deixo as pessoas ficarem muito à vontade, e não vou citar aqui nem vereador X, nem Y, até porque as pessoas também não citam, eles falam na Câmara como um todo. Muitas vezes eu procuro questionar, ah, mas por que você acha que tem que mudar? Qual é a razão? Eu tenho que ficar curioso, né? Para eu não cair no mesmo erro, né? Muitos alegam o esquecimento por parte do vereador, outros alegam que não são escutados, outros alegam que não conseguem falar com o vereador, outros alegam que houveram promessas não cumpridas, enfim. Acontece tudo isso, é. Então, é interessante isso aí, Flávio, porque é um feedback que às vezes, às vezes o parlamentar está muito distante, e aí ele não consegue nem saber disso aí, sabia? Ele não consegue nem saber como é que a população está pensando sobre ele, né? Você quer salvar? Está na hora de salvar ou não? Ainda não, ainda não encerrou, ainda não. O Washington está dizendo aqui, o Washington, renovação é preciso, sempre bom, novas oportunidades, novos projetos. Exato. É daqui a nós. Ele mesmo disse antes aqui que capacitação e humanização são necessárias, principalmente em tempos tão difíceis e pós-pandemia. Há muita gente que comenta assim também, Julimar. Olha, eu acho que os vereadores que estão aí têm que dar espaço para novos vereadores, para as novas ideias. Temos que testar os novos, mas também se os novos não derem resultado, a gente tira. É interessante isso aí. Muito interessante. Agora é aquela história, né? Ou seja, a gente escuta tudo isso aí, realmente. Eu, não é só você, não. Eu também tenho escutado um monte de coisa. Só que isso aí depende muito da população, né? Quem tem que fazer a diferença é a população lá fora, né? É verdade. Isso aí é... Agora, Flávio, você já compreende qual é a atribuição mesmo do vereador? Você já compreende a importância dessa função? Sim. Sim, inclusive, eu vejo, Julimar, como uma função, uma ocupação de gente muito corajosa, viu? Muito corajosa. Inclusive, eu já achava que era assim e depois que eu me propus a essa nova trajetória, eu tenho visto que é algo de gente muito corajosa. Claro. Em 12 segundos vai encerrar. Então, eu já vou... Eu vou logo salvar e aí, em seguida, a gente volta, viu? Tudo bem. Para você responder essa questão aí.